Então vamos lá, vai! Dalsides, ando me sentindo muito sobrecarregada no trabalho e em casa. Isso já está afetando minha saúde. Sinto fortes dores de cabeça e insônia. O que posso fazer para não me sentir assim? É, tudo isso que você está falando, eu acho que está dizendo o quanto a gente anda sobrecarregado. É, vive o dia de cada vez. A gente sofre porque a gente quer ser um sucesso, a gente quer ser rico, a gente quer ser famoso, a gente quer ser um monte de coisa. E não vive o momento de hoje. Então uma dica fácil é, viva o agora, o presente que Deus deu, que é a nossa vida e aquilo que você é capaz de fazer agora. Então delimita o seu tempo, faz a agendinha, foca naquilo tudo que você tem que fazer e pega um horário para você se preocupar. Se você está com muito problema, fala, seis da tarde eu vou me preocupar. Pega aquele horário, você resolve aquilo e fica com a mente livre para as outras coisas. Essa é uma dica bacana. E é por isso que tem uma passagem bíblica, um texto bíblico, é, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Pronto. Perfeito. É a confiança. É a confiança em Deus. E a gente duvida. O pássaro não duvida, as flores não duvidam, mas a gente duvida. Olha só como nós somos. Meire, você é um encanto, um encanto, um encanto, um ser humano lindo, meu Deus do céu. Com a Meire, eu quero, ah, você postou esses dias nas redes sociais e você que está agora me acompanhando, que está já seguindo, você vai encontrar aí, Meire Camille, olha lá, Jung dizendo, pensar é difícil. É por isso que a maioria das pessoas prefere julgar. Pois é. Pode ser a mensagem final de nosso encontro hoje. Isso, cuidado, né? Que quando a gente julga o outro, a gente também está sendo o próprio julgador, né? Meire, eu quero te agradecer. Eu que agradeço muito. Você foi um anjo pra nós nessa madrugada. Ah, é um prazer. Não tem ideia o bem que você me fez. Ah, eu quero ver sempre, hein, gente? Pode ser de vez em quando, aqui? Sempre que você me chamar. Sério, sério, sério. Você sabe que eu gosto, né? Nossa. Minhas células ficam todas animadas aqui, ó. Não, e eu vou olhando, assim, os recados todos que estão chegando. Aí, na próxima vez que você vier, as questões das pessoas que forem escrevendo pra nós, a gente já vai separando, já vai fazendo. Claro, claro. É o maior prazer vir e a gente marca os dias 7 e eu já venho. Ó, tem outra coisa, então. Você que está em casa, vai continuar tendo essa sabedoria toda aí. De que forma? Você faz o seguinte, ó. Escreve pra gente, é pelavida.redivida.com.br Ou você pode mandar também, é diretamente no Instagram do Projeto Juntos Pela Vida. Então, arroba Projeto Juntos Pela Vida. Agora, nessa madrugada, eu gostaria que você seguisse no Instagram a Meire Camia. Qual que é o endereço, Natanzinho? Arroba Meire Camia. É isso? Pronto. Meire. Obrigada. Obrigado, meu anjo. Eu que agradeço muito. Muito obrigada. Vou cantar uma música.